Acompanhe através das redes e computadores do Youtube Aqui é o Cigano Iago Duran O bruxo, o mago, o feiticeiro Olha, não deixa de apertar o like E acessar o nosso sininho Pra receber as notificações do meu canal Eu me sinto honrado por todos vocês Quero mandar um abraço pra todos os meus seguidores Mandar um abraço a todos os meus clientes Que me procuram pelo Whatsapp E quero deixar aqui o número pra contato Você que tá atrás de uma grande amarração Atrás de uma grande abertura de caminho Com o Cigano Iago Duran, o bruxo, o mago, o feiticeiro No nosso canal Cigano Iago Duran de Lúcifer Através das nossas redes de computadores Como o Instagram, Facebook e o Whatsapp O Whatsapp nosso é o 08355 Brasil 987719402 O outro Whatsapp 559967206667 É... Cigano Iago Duran fazendo a diferença No Brasil O maior... O maior bruxo Um dos maiores bruxos do Brasil Cigano Iago Duran O único cigano do mundo Bruxo, mago, o feiticeiro Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado aos clientes, aos seguidores Você agora que se inscreveu no meu canal Seja bem-vindo E olha, tem grandes novidades pra vocês Beijo Fui Tchau 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 Tchau